Hum, você tem o dublador de Araque? Sim. E aí, mãe? Oi, boas festas. E aí, como foi a viagem? Uma merda, um cara do meu lado vomitou em cima de mim. Ai, tomara que você não pegue o vírus ebola. E esse pão aqui, eu adoro, adoro. É o seu favorito.